Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Geni do Seio Agudão Doce, Instituto Anjo Solidário. Hoje, a Progeni trouxe mais uma vivência para vocês. A nossa vivência hoje é o Segredo do Rei. Isso mesmo! A Progeni vai contar a história do Segredo do Rei. Porque toda cidade queria saber o Segredo do Rei. Vocês já sabem qual é o Segredo do Rei? Não? Eu também não. Então, vamos descobrir junto qual é o Segredo? O que todo mundo queria saber? Vamos lá? Era uma vez um rei que morava em um castelo e vivia trancada em sua torre. Isso mesmo! Com um velho barbeiro. Esse barbeiro era a única pessoa que sabia da história do Segredo do Rei. Então, era o único barbeiro que cortava o cabelo do rei, que fazia a barba do rei. Só que esse barbeiro era velhinho. E um dia ficou muito doente, acabou falecendo, acabou morrendo. Então, o velho, o rei ficou sem o barbeiro. Porque o barbeiro era velhinho e acabou morrendo. Sem muito o que fazer, passou o seu mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. E o cabelo do rei estava enorme. O rei não tinha coragem de cortar com ninguém. Por quê? Porque ele tinha um segredo e ele tinha medo de ser revelado. Então, o rei acabou decidindo colocar um anúncio procurando um novo barbeiro. Então, levou esse anúncio e espalhou para toda a cidade. Por toda a cidade. Aí, quando foi a noite do mesmo dia, apareceu um barbeiro jovem. Porque o anúncio falava assim. O rei precisa de um barbeiro jovem e muito discreto. Então, esse jovem foi até a casa do rei, até o castelo do rei. E falou, ai, eu quero ser o seu barbeiro. Quero ser contratado para cortar o seu cabelo. Então, o rei gostou muito desse barbeiro novo e contratou. Na hora de cortar o cabelo do rei, o barbeiro percebeu que o rei não tinha uma das suas orelhas. O barbeiro ficou assim, assustado, e falou para o rei. O seu segredo é esse? Você não tem uma das orelhas? É isso mesmo? O rei virou para ele. Sim, esse é o meu segredo. E eu peço que não conte para ninguém. Porque se você contar, eu irei mandar te matar. O barbeiro jovem ficou assustado, mas falou, tudo bem, seu rei. Não irei contar para ninguém. Então, o barbeiro foi embora. E foi passando dias, meses, e o barbeiro jovem, com uma vontade de gritar para toda a cidade, qual que era o segredo do rei. Mas ele não podia, porque ele tinha sido ameaçado pelo rei, que não contasse para ninguém. Então, o barbeiro jovem, já cansado de guardar aquele segredo, que todo mundo tanto queria saber, resolveu ir até a floresta e cavou um buraco. Isso mesmo, cavou um enorme buraco. E, ó, enterrou o segredo do velho, do rei. Abriu um buraco e, ó, gritou. O rei não tem orelha! O rei não tem orelha! E aí, ele se sentiu mais aliviado. Ele enterrou o segredo do rei com terra, jogou terra. E se sentiu-se mais aliviado por ter gritado ali dentro daquele buraco o segredo do rei. E ele continuava indo todos os meses lá, cortar o cabelo e fazer a barba do rei. Quando foi um dia, no mesmo buraco, cresceu vários bambus. Isso mesmo. Aí, passando lá, o moço, com suas ovelhas, resolveu cortar o bumbu para fazer uma flauta. Isso mesmo. Cortou um pé de bambu e fez uma linda flauta. Só que o que ele não imaginava, que essa flauta já vinha com uma música. Sabe qual que era a música? O rei não tem orelha! O rei não tem orelha! Quando o moço viu essa música e falou, oxe! A flauta toca uma música sozinha. Ah! Botou lá e cortou todos os bambus que ali tinha. E fez um monte de flauta igual essa. E levou para a feira. Lá, vendeu para um monte de gente um monte de flauta. E todas as flautas cantavam a mesma música. O rei não tem orelha! O rei não tem orelha! Espalhou o segredo do rei por toda parte. O rei, sabendo daquilo, ficou muito furioso. Muito furioso com o barbeiro. Falei, nossa! Eu pedi para ele não contar o meu segredo. Mas o jovem barbeiro falou para o rei. Não contei para ninguém. Juro! Não contei para ninguém. Mas aí, eu fiz o seguinte. Eu enterrei seu segredo. Uma floresta falou para o rei. Então, o rei não fez nada com ele, né? Já que ele não tinha contado para ninguém o segredo. E se enterrado, alguma coisa tinha. Então, todo mundo com uma flauta, em frente ao castelo do rei, começava a cantar essa música. O rei não tem orelha! O rei não tem orelha! Então, o rei resolveu se isolar dentro da sua torre. Escondeu. Ficou lá por muito tempo. Muito tempo. Até que um dia, ele olhou pela janela e viu toda a multidão lá, querendo saber qual era o segredo do rei. Querendo que o rei confirmasse essa música, que saía por todas as flautas, que o rei não tinha orelha. Então, o rei fez o seguinte. Arrancou a peruca que ele usava e mostrou para todos o seu grande segredo. Eu não tenho uma das minhas orelhas. Eu, o Messi, é o meu grande segredo. Que essa flauta está revelando a todos. E era verdade. O rei só tinha uma orelha. Uma das orelhas ele não tinha. Por isso que ele escondia com a peruca. Com a peruca. E quem cortava o seu cabelo só era um barbeiro. Porque ele não queria, né, criança? Que seu segredo espalhasse. Mas como seu segredo já tinha espalhado, e todas as pessoas ali ao redor querendo a confirmação dele, se realmente ele não tinha uma das orelhas, Então, ele resolveu se libertar e contar todo o seu segredo. Depois desse dia, ó, o rei ficou livre, se sentiu livre daquele segredo. E foi muito feliz sem a sua orelha, né? Ele só tinha uma. Mas ele acabou aceitando, já que toda a cidade soube do seu segredo. E não teve nada, então ele resolveu assumir o seu segredo. Revelar para todos qual era o seu segredo. E acredita. Todos aceitaram muito bem o rei. Se a orelha respeitou a sua diferença. E é isso que tem que acontecer, né, criança? Nós temos que respeitar a diferença do outro. Depois desse dia, ó, toda a cidade soube do segredo do rei. E o rei foi feliz. Só usava peruca agora, sabe o quanto? Nos carnavais. Nunca mais quis saber de peruca. E saiu por aí, só com uma orelha mesmo. E aceitou do jeito que ele é. E foi muito feliz. E aí, descobriu qual era o segredo do rei? Eu descobri. Vocês gostaram? Legal, né? Bem interessante. Então, o objetivo dessa historinha é trabalhar o quê? A aceitação, né? É trabalhar o... Aceitar o outro como o outro é. Né? Trabalhar a percepção visual, auditiva, a interação, né? E nós temos que aceitar nós mesmo. E ver se a gente é, né, criança? Não é porque o mundo tem um braço, a gente não vai aceitar o rei. A gente não tinha orelha, mas ele era rei. E todo mundo vivia curioso, querendo saber qual era o segredo do rei. E olha aí. Nem o rei era perfeito. Faltava uma das suas orelhas. Mas nem por isso ele podia deixar de ser feliz e deixar de ser rei, né, criança? Eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha. O segredo do rei. Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a nossa próxima vivência. Tá bom? Tchau, crianças. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.